Nada, então, tira das minhas amigas, minhas filhas, tá? Então, ele tinha toda a riqueza que o pai tinha conquistado, não foi um homem que ia para a batalha, que guerreava, tanto que foi por esse motivo que Deus escolheu que ele construísse o templo. Porque ele nunca foi, não ia em guerra, não matou ninguém. E Davi vivia indo para as guerras, tá? Ele conquistou esse reino, e eu vou ler aqui um pedacinho para vocês entenderem melhor. E o rei Salomão amou...